Aí, eu vou tentando, eu vou querendo, o importante é prosseguir, os caminhos se separam, para quem não persistir, os caminhos se encerram, para quem não desistir. Maravilha, pra embalar nossa sexta-feira, vamos com o lançamento de trabalho novo de Deco Dal Ponte, já tá aqui comigo, já começando aqui o nosso bloco pra animar a galera. Seja bem-vindo, Deco. Muito obrigado, obrigadíssimo, que alegria estar aqui com vocês, no finalzinho aí, na finaleira do ano, um ano... Cereja do bolo? Cereja do bolo, olha aí, hein, que legal, obrigado. Aliás, cereja do bolo, porque tem trabalho novo, por isso que você tá aqui também, né, além de encerrar o nosso ano aí, muito bem, tem trabalho novo pra mostrar pra galera? Me conta, tá aqui na minha mão. A gente tá muito feliz. Tá quentinho aqui, ó, saindo do forno. A gente tá aqui lançando esse trabalho, que foi o show ao vivo, e agora tá aí o produto desse show, no DVD, como a gente prometeu pra todos. Ficou um belíssimo o DVD, contando a minha trajetória de 31 anos, de amor à música, o sonho de um cantador, é o nome desse DVD, gravado ao vivo, aqui no Carlos Gomes, com a participação da minha família, meus filhos, minha esposa, que são todos cantores, são músicos, né? Inclusive a família tá aqui atrás também, olha que coisa, vieram aqui também já ao programa e são um espetáculo, né, Deco? Junto com essa banda maravilhosa que nos acompanha aí, músicos de renome, a gente tá muito feliz, tá dando um ótimo resultado, já tá no Brasil inteiro à venda, temos a venda aí nas redes sociais, nas lojas aqui da região, de todo o estado, em todo o país, e temos aí no sistema Mercado Livre também, pra facilitar pros nossos fãs de todos os lugares a venda, esse DVD, que é um DVD multi-musical, né, tem várias facetas de estilo. Com o que você recheou ele? Olha, eu recheei com a minha vida, né, são 31 anos de histórias, de história de música, então tem o meu início, que é com o Sertanejo Raiz, tem música nativista gaúcha, tem música italiana, é claro, tem música em inglês, tem música em francês, e dentro desses estilos todos, tem 17 músicas de minha autoria, né, de nossas músicas inéditas. Linda essa que você começou cantando. Essa é de minha autoria, também tá no DVD. E também músicas grandes sucessos, né, que a gente interpretou, pra contar essa trajetória aí, através da música. Acho que esse trabalho aqui, esse DVD, vem justamente coroar um trabalho dessa tua carreira, que sempre levou música pra vários cantos, é reconhecido, e a gente gosta de estar junto com você, porque a gente sabe que a energia é boa, e quando a gente vê, ó, a gente tá vendo algumas imagens aqui, que é desse DVD. Exato. Eu acho que é motivo de muito orgulho, né? Isso, a gente fica muito feliz em conseguir levar isso pra o DVD, pra mídia final, lá no teatro foi muito bacana, uma energia muito bacana, e a gente quis mostrar essa versatilidade que nos é natural, né, de cantar de tudo, de ter a família agora cada vez mais no palco, de ter um repertório pra todas as idades, pra todos os gostos, e levar uma mensagem positiva, né, de fé pras pessoas, né, de fé na vida, de fé nas coisas boas. Um pedaço cheio, lotado, que coisa mais linda. Graças a Deus, e a vocês que nos ajudaram a divulgar, e muito aí. Que bom, que bom poder ajudar um pouquinho, fazer parte desse trabalho maravilhoso. Olha os filhos do Deco, olha lá a coisa mais linda. Isso, a Bel e a Isabela no piano, ficaram sozinhos no palco por algumas vezes, dominando a plateia e o público todo, né? Ou seja, já tá no sangue. Tá no sangue. Deco, uma última palhinha, a gente tem 20 segundos ainda aí pra você dar uma palhinha pra gente, por favor. Sonho de um cantador é o nome do DVD aí. Eu vou aproveitar essa música aqui do Deco pra falar o seguinte pra vocês. O nosso Vermais tá chegando ao fim, assim como esse ano que tá acabando. E você, já fez o balanço do que tem a agradecer? Das coisas boas que te aconteceram? Do que você aprendeu com o que foi de ruim? Pois é, a gente tem que saber tirar proveito do que já passou pra não repetir os erros e se tornar uma pessoa melhor. Eu, a equipe do Vermais e da RIC TV Record, esperamos que você possa fazer um 2018 brilhante, que comemore suas conquistas e estaremos juntos pra celebrar tudo isso com vocês. Feliz 2018! Cheio de bondade, como Deus nos ensinou. Amém. Amém.